É pra tocar nos paredões meu filho Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida É sem parar, macho velho Bonde do vaqueiro É vaquejado de luxo O lá de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso Eu não me esqueço do sorriso o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão saiu e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão saiu e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não vejo ela Me lembro dela e não vejo o meu prato Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor te amo tanto E quando escuto um barulho no portão Como o travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo um cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero Perca a janela, lua clareia o varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Música 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 Já tinha pendurado as botinas Mas é que da saudade de correr o gado Música Música Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Música Música Tá bom, a cidade já deu o que tinha de dar Vou achar o canto mais lindo quando me procurar Vou voltar pro que amo e pro que mais me importa Eu confio na minha canhota e nas bênçãos de Deus Só vou tomar no braço o lugar que era meu Avisa aí que o campeão tá de volta Música Já tinha pendurado as botinas Mas é que da saudade de correr o gado Mandei selar o cavalo Entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Já tinha pendurado as botinas Mas é que da saudade de correr o gado Mandei selar o cavalo Entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Música Música E o chance é Deus O Monal de Rui Bahia Música Tá bom, a cidade já deu o que tinha de dar Vou achar o canto mais lindo quando me procurar Vou voltar pro que amo e pro que mais me importa Eu confio na minha canhota e nas bênção de Deus Só vou tomar no braço o lugar que era meu Avisa aí que o campeão tá de volta Já tinha pendurado as botinas Mas é que da saudade de correr o gado Mandei selar o cavalo Entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Já tinha pendurado as botinas Mas é que da saudade de correr o gado Mandei selar o cavalo Entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu 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 Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e ficasse Deixasse eu abraça ela Se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o dela Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e ficasse Deixasse eu abraça ela E se me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados Nosso amor tá aparecendo Como um fim de novela Um torcendo pra dar certo E outros botando tela Mas como em todos romances Nós dois também tem a chance De ter um final feliz Da vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivemos só por viver Todos dois apaixonados Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, leva essa calcinha E entregue pra minha E entregue pra minha Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue, mande e dá meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra desfaçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei Me preparei pra responder Que se a gente escrever A gente vai voltar Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Amigo Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém Por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue Não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei Me preparei pra responder Que se a gente escrever A gente vai voltar Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Dê a calcinha Dê não A calcinha Dê a calcinha Mas deixa amamed Pra mundo eu peço perdão A meu pai um importante A turma da aguardente Que vive a tomar pifão Vive de copo na mão Acabou o seu dinheiro Falo pra meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre nesse mundo A mulher de um cachacelo Tem homem que é casado Despreza sua mulher Vai dormir num cabaré E volta sem nenhum cruzado Em todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Quanto sofre nesse mundo A mulher desse vaqueiro Olha o meu compadre Que vem lá da cabaceira Lá tem cachaça rancheira Toda hora e todo dia Desconhece a freguizia Acabou o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro Um rebarrão, um vagabundo Quanto sofre nesse mundo A mulher de um bandolê E já avisei lá em casa Falei pra minha mulher Num dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão Quarenta litros de trem E uma grade de CV E um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré E tão dizendo Hoje em dia Você pode botar fé Que a banda que tá chegando Essa é cheia de mulher É a banda sem parede Escute aí como é Se tem festa e cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou de carro ou a pé Vou falar do amigo Maran Que bebe mer todo dia Bebe quente, bebe fria Bebe pra frio esquentar Começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar Nem a conta quer pagar Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela Meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi o fogo amigo Esquecer ela Não consigo Vai saudade Vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor Por ela Tô numa paixão Daquelas Diga que só consigo Dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela Fiquei naquela Meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecer ela Não consigo Mas saudade Vai saudade Vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor Por ela Tô numa paixão Daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Faz saudade Vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor Por ela Tô numa paixão Daquela Diga que só consigo Dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra E não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Amé, pulseiras e brincos Pra que Você usa joia E se a joia é você Eu tenho medo De você mudar A outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar E quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Manter a essência Mesmo com arte Eu acho artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi hoje Que sei o amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer teu fã Eu tenho medo De você mudar E por outra pessoa Chega a apaixonar Morro de medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Aqui no lugar Onde eu moro Cidade pequena Do interior Em um barzinho Onde sempre vou Tentando enganar A minha solidão Coração que me atende Já sabe o que vou perder A mesa em que sento Pra ninguém me ver Chorando ao ouvir Chorando ao ouvir Aquela canção O dono do bar Também sabe Que aquela mesa é minha Retira três cadeiras E deixa uma sozinha Para que ninguém Se sente ao meu lado Se ela não está Para beber comigo Do meu lado Não senta Nem mesmo um amigo Já não vê chorar Um embriagado E quando eu vejo Se ele retira as garrafas Me encosto na mesa E começo a dormir E quando eu vejo Os casais se abraçando Peço mais uma E acendo um cigarro Chamo o garçom Pra conversar comigo Ele entrega a chave Do meu carro Falo pra ele Falo pra ele Da mulher que eu amo Que foi por causa Dela que eu bebi Depois que ele Retira as garrafas Me encosto na mesa E começo a dormir Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, essa mulher Que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher Já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida Que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você vai Que quer briga Você oferece briga A quem não merece sofrer Parem de brigar Parem de brigar com ela Parem de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto Cai dos olhos dela Parem de brigar com ela Parem de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo E não briga com ela Amigo, essa mulher É muito linda E confesso que ainda Pode ser muito feliz Me lembro que na casa Onde morava Quando às vezes desse lado Eu também perdi a bis Cuidado, pois se ela for embora A solidão te devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Parem de brigar com ela Parem de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto Cai dos olhos dela Parem de brigar com ela Parem de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo E não briga com ela Vem, 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 vem Abre a espécie Vem, vem, vem Abre a espécie A espécie Amém Show eu fui Abri aqui Show, 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 abre aqui Show, 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 abre aqui Show, abre aqui MÚSICA Tem coração leiviano, porém um corpo delgado Seu sangue corre nas veias, não é quente, ele é gelado Seu olhar tem artimanha, porém sabe conquistar Seus olhos verdeado, paralisa meu olhar Foi só questão de segundos pra ele se apaixonar Mulher, você tem a chave, me tire dessa prisão Fui preso num laço forte chamado amor e paixão Caí num golpe perfeito por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem o seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem pedaço Está perdido quem se apaixonar por ela Essa mulher, ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Sai machucando sem perdade, sem perdão Seu coração é uma roseira de espinho Tem flores belas, mas também contém espinho Que fere o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa, tu és a mais linda flor Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração bobo que se apega com você Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração bobo que se apega com você Com a tarde bem tristão O gado murge sem parar Só lembrando seu vaqueiro que não vem Mas a boiá Não vem mais A boiá Tão valente A boiá Gravações Aqui a qualidade Fala mais alto Tengo, 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 Tengo Tengo, Tengo, Tengo Tengo Que eu derramou Bom vaqueiro não desfile Tu morre sem deixar cruzão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantado, irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Cadê o amor? Sacudido no ator e desprezado do Senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, tanta dor pra chorar o amor Bora, Raquel! Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Cadê o amor? Aê, 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 aô Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, 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 tengo, lengo, tengo, lengo, tengo O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão Seu cantado, meu irmão Sacudido numa cor Inesperado do Senhor Só lembrando do cachorro E ainda chora a sua dor É demais Tanta dor A chorar de amor Música Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o banhadeiro está quebrado Alô, botão de jama, segura meu vacão Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei E o banhadeiro está quebrado O meu burrispa salado Foi calor a quem selou Atravesso o rio a nave Mas não deixo meu amor Mineirinha vou embora Eu vou falar com meu amor Do teu lado tem maduque Do outro lado também tem Atravesso o rio a nave Só a vida em ver meu bem Mineirinha vou embora A outra semana que vem Segura meu querido Mércio Vale o aquele Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vem a pedra do caminho Mando e barrei a estrada Te deixei com o bumipil Cérebro da madrugada Mineirinha vou embora Eu vou vender minha boiada Vem, vim, vim Arreio de ouro e busca a pé Meu tchê, tchê, tchê Segura o vaqueiro Puxa o bola e seu vaqueiro Rapaziada do Parque Asa Branca Vai na densidade da mira Olha o meu tchê Vai, 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 vai Vai Já me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado E o vestido eu já comprei E o boiadeiro está quebrado Seu carregador do vaqueiro Minha massa é quebrado Mas o meu burrista salado Fabiano que selou Atravessa o rio a nave Mas não deixe meu amor Mineirinha vou embora Eu vou falar com o meu amor E do seu lado tem maduque Do outro lado também tem Atravessa o rio a nave Só afim de ver meu bem Mineirinha vou embora A outra semana que vem Vai meu querido É o Corujão 100% da região Busca a perna Segura meu gado E tira a pedra do caminho Manda e barre a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha vou embora Eu vou vender e me apoiar Eu vou vender e me apoiar É o Corujão 100% da região E a pedra do caminho Eu vou vender e me apoiar